Só 5% das pessoas vai conseguir dar um like e se inscrever de olhos fechados Comente se conseguiu Comprei a roupinha do grupo, gente, que é essa blusinha aí Ela tá custando 5 Robux e o link do grupo tá aqui na descrição Então bora lá pro vídeo Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra ensinar roupas góticas, né gente? Nunca as roupas pretas, que a inscrita Ju e também, gente, vários outros inscritos pediram, né? Pra eu tá fazendo esse vídeo Então eu resolvi fazer, né? Por muitos pedidos Então bora lá pro vídeo Bom, gente, o nome do jogo é Alô Santuário, né gente? Já dá pra ver aí Enfim, mas de qualquer maneira vai tá o nome do jogo aparecendo aí na tela E bom, gente, olha o que vocês vão estar fazendo Travam um pouquinho ali, mas tudo bem, né gente? Coisa normal do meu celular Com meu celular, né gente? Essa bomba, brincadeira, tá gente? É brincadeira Enfim Bom, você vai ali e você vai pegar esse tapetinho aí preto E ainda tem outros, tá gente? Eu vou mostrar aí pra vocês como eles são Bom, gente, pra você conseguir essa roupa aí, toda preta Você vai ter que completar 5 dias de meditação Não precisa ser, tipo, toda vez, sabe? 5 dias Coisado Enfim, consecutivo Aí, né gente, é aquele conjunto lá é 3 dias E essa jaqueta é 10 dias Então, né gente, você vai ter que E também esse boné de caminhadeiro é pra completar os 24 orbes, né gente? Que eles falam ali pra você conseguir E bom, gente, eu vou explicar aqui uma coisinha pra vocês Não é consecutivo, tá bom, gente? Você pode... como é que eu falo? Você pode ir já, né? Ir coisando lá Que não tem problema, tá? Deu muito... Ai, meu Deus do céu, não sei explicar direito Mas olha, gente O que que acontece? Não precisa ser consecutivo Tipo, toda vez Você pode faltar algum dia, entendeu? E, bom, é isso Gente, eu não sei falar, desculpa Mas, enfim, né gente Basicamente é isso Foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Tchau, gente